E olha, depois de muito esforço, de muita espera, a gente finalmente conseguiu mais mil gemas. Como é que eu consegui isso? Basicamente fazendo as missões lá da semana e tudo mais. Só que as últimas gemas que eu consegui foram bem engraçadas, que eu inclusive até devia ter esperado pra pegar elas, né, pra depois fazer isso, que foi isso aqui, ó. Coloque marcadores de magia em um monstro, né, no caso. Quer dizer, marcadores de magia em qualquer lugar. Acho que eu tinha cinco, se eu não me engano, já, não sei do quê, não sei da onde. Talvez de uma Celina que eu tenha invocado há muito tempo atrás. E foi exatamente isso que eu fiz pra conseguir os outros 17, eu acho, que faltavam. Eu fiz três duelos, onde eu perdi os três, infelizmente. Mas eu fiz um deck só pra fazer, como eu posso dizer, só pra ativar a maior quantidade de magias possíveis e aí conseguir invocar a Celina, né. Na primeira vez faltou três magias pra gente completar. Daí da segunda vez eu fui em segundo e eu perdi, não tinha o que fazer. E aí na terceira vez eu consegui terminar os marcadores lá. Agora pra ter mais 100 gemas, precisa fazer isso 100 vezes. Quer dizer, a gente já fez 20, então no caso são mais uns 80. Não, quer dizer, a gente fez 24. Então são 76 que faltam. Eu provavelmente não vou fazer isso aqui tão cedo, só se eu estiver muito desesperado. Até porque só dá pra fazer isso em evento, né. Porque em evento não faz diferença você perder. Você pode ficar perdendo, 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 perdendo e não muda nada, basicamente, né. Então vamos lá, vamos comprar os nossos pacotinhos aqui. Nada de mecanismo antigo, como eu falei, esse deck está morto pra mim. Mas esse aqui não está, né. A gente tem algumas cartas aqui bem legais já. Vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa, né. Inclusive, eu estava olhando pra essas cartas, estava pensando e olha. Se a gente conseguir pelo menos um do Syncro, eu vou tentar jogar com esse deck mesmo incompleto. Só pra ver se ele funciona de alguma forma. Vamos lá, 10 pacotes agora. Ok, promissor. Pelo menos uma ultra rara. Se for o Syncro, a gente já pode começar a jogar. Quer dizer, não agora, agora, né, mas... Você me entendeu. Talvez num outro vídeo. Já que Tempai é assim tão poderoso, vamos ver se um Tempai completamente incompleto consegue fazer algo. Ok, nada, 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 nada. E... Mais um... Ok, primeiro desse. Essa carta aqui é bem importante, na real. Se eu conseguir 3 de cada um desse aqui, vai ser bem legal. Eu não tenho Mikanku completo. Tenho um combo bem doentio que dá pra fazer com aquele deck usando essas cartas. Mas eu vou ver se dá pra fazer com as cartas que eu tenho, sinceramente. É um combo que você coloca um XYZ no campo do oponente. E o oponente não pode invocar nada por invocação especial. É bem horrível. Mais um desse é triste. Eu já tenho uns 50 de Akalope. Podia vir o Royal, pelo menos, né, alguma coisa mais bonitinha, sei lá. Já que eu tenho 3... Acho que se você tinha... Se você... Se você tem 3 cópias de uma carta, ela devia automaticamente vir, pelo menos, brilhante, eu acho. Mas fazer o quê, né? Nunca vem. Ok, mais um desse, mais um desse. Essa abertura de pack não tá sendo nada legal com a gente, né? Sétimo pack e não veio nada. Já tô me arrependendo de ter gastado aqui. Mas fazer o quê, né? Que que é isso? Como é que é? Carnot. A máquina eterna. Eu acho que eu nunca tinha visto essa carta na minha vida. Não pode ser invocado por invocação normal ou baixada. Primeiro deve ser invocado por invocação especial da sua mão ou do cemitério. Durante um duelo... Durante um duelo? No qual o seu oponente tem ativado um efeito de monstro na mão ou no cemitério dele. Você só pode invocar Carnot, a máquina eterna, por invocação especial uma vez por turno. Uma vez por turno, se o seu oponente ativar um efeito de monstro, exceto durante a etapa de dano, você pode fazer com que essa carta ganhe mil de ataque. Ok. Ele tem três mil de ataque, ele entra por invocação especial, se o oponente ativou o monstro da mão ou no cemitério. E... E aí, quando o oponente ativa um efeito de monstro, eu não sei se esse efeito aqui conta, tipo, a invocação e o negócio, ele ganha mil de ataque. Se essa carta for enviada pelo cemitério, exceto da mão ou do deck, embaralha essa carta no deck. Exceto da mão ou do deck, embaralha essa carta no deck. Da sua mão ou do cemitério. Olha, essa carta é bem ruim. Eu imaginei que daria pra invocar ela por invocação especial com... Tem uma carta de Magnets, que invoca por invocação especial um monstro máquina, que não pode ser invocado por invocação normal ou baixada, né? Então, acho que eu não sei o que, alguma coisa reverso. Magnetismo reverso, sei lá, alguma coisa reverso. Eu falei, ah, que legal, dá pra usar aquela carta nesse bicho, né? Mas primeiro que esse bicho é ruim, segundo que se esse bicho entrar na mão, ele se embaralha. Se ele for do campo pro cemitério, ele se embaralha no deck. Que desgraça. Que carta horrorosa. Ah, credo. E pior que essa deve ser uma carta nova, tá ligado? Por que que não fazem uma carta nova boa? Qual que é o propósito daquilo? Tudo errado. Ok, nada... Nada bom até agora. Eu achei que esse deck seria... Que esses packs seriam promissores, mas... Não tem nada promissor por enquanto. Uma ultra rara só, que triste. Ah, se for o sincro, vai ser bem legal, né? Vamos lá, sincro. Aham! Olha aí, veio! Olha, aí eu pedi o sincro e veio o sincro. Eu não posso reclamar. Mas aí, eu devia ter pedido mais, né? Se eu soubesse que era só pedir e a carta ia vir, eu devia ter falado... Pô, me dá um... sei lá. Me dá o sincro royal e mais outro hydra e mais uma... Ok. Veio uma ultra rara, mas veio justamente a ultra rara que eu precisava. Zero gemas agora, hein? Triste. Bem triste, bem triste, mas... A gente conseguiu a carta, entendeu? Então é isso que importa no final das contas. Ah, deixa eu ver. Vamos entrar aqui. Vamos criar um novo deck. E vamos ver se... né? Se a gente consegue fazer o deck ali de dragão. Cadê? Cadê o dragão? Ah, tem... Pera aí. Senpai. 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 Ok. Cadê o dragão? Dragão, dragão. Aqui. Tá, cartas relacionadas. Por que que... Ué? Por que que essa é a única carta relacionada? Que estranho. Tá, vamos colocar mais duas cópias disso aqui. Vamos colocar mais três disso. Caramba, não veio nem uma cópia desse bicho. Tá, esse eu vou craftar. Não importa. Cartas relacionadas. Mas que coisa estranha. Por que que não aparece todas as cartas de Tenpai quando eu coloco em cartas relacionadas? Ah, tudo só dá o... O Paidra. Que palhaçada. Tá, dois no campo. Isso aqui é usado por alguma coisa? Eu acho que não. Durante a fase principal, se todos os monstros que você controla forem monstros dragão de fogo, seu oponente... E seu oponente controlar mais monstros que você, encerra a fase principal. Ah... Ok. Não, né? Provavelmente não. Tá, deixou. O que eu fizer isso aqui? Ah, cadê? Aqui. Fogo. Dragão. Dragão, 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 dragão... Aqui, dragão. Dragão de fogo. Dragão de fogo. Hum. Dragão em chama. Ok. Isso aqui não deve ser usado, né? Se o oponente controla dois ou mais monstros e essa carta estiver na sua mão, você pode invocar ela por invocação especial. Se essa carta for invocada por invocação normal ou especial, você pode descartar uma magia, destrua todas as magias e armadilhas no campo. Ok. Essa carta é bem legal, na real. Mas provavelmente eu não vou usar isso, né? Ok. Uma cópia disso. Cadê aquele outro dragãozinho lá? Tem um dragãozinho novo. É tipo esse dragão aqui, mas é um pouco diferente. Caraca, eu também não consegui essa carta. Dora, Dora. Dora, Dora, Aventureira. E eu também não consegui esse bicho. Ok. Eu não sei. Aí eu vou ter que craftar muita coisa. Pera aí. Aí é triste. Como é que eu consegui tudo isso de ultra rara no deck e eu não consegui nenhuma das super raras? Tá. Falta um disso. Dois disso. Eu tenho três disso aqui, né? Falta um disso. Isso aqui vai dois. Falta um disso. Um disso. Um disso. Isso. Ok. Falta três. Isso aqui vai dois ou três? Eu nem lembro mais. Isso vai dois. Isso vai dois. Isso vai três. É três disso, três disso, três disso. Então tem uma, duas, três, quatro. Quatro ultra raras faltando. Será que eu crafto e já faço o deck inteiro? Né. Pra quê? Qual que é a graça, né? Qual que vai ser a graça se eu fizer isso? Eu acho que é Black Rose Dragon. Provavelmente eu vou ter que craftar. Essa não tem jeito. Mas as super raras, especificamente, eu acho que só roda uma cópia desse bichinho aqui, mas, né? Considerando que... Considerando que esse monstro vai ser usado num deck faltando coisa, eu acho que não tem problema. Tá. Eu vou colocar o quê que eu coloco aqui? Shift? Não, pera. Eu tô pensando em fazer isso aqui primeiro pro evento, não pra ranqueada normal. Então, nesse caso, em específico, eu não vou colocar Shifter, não vou colocar Maxi. Vou colocar três Ashes. Vou colocar dois desse. Não sei se precisa dessa carta, mas agora já era. Ah, dois desse. Agora já era, como se eu não tivesse a oportunidade de tirar as cartas depois, né? Três disso. Três disso. Ah, deixa eu ver o que mais. É, esses Syncros aqui não se usa, né? Só Syncro de Fogo mesmo. Quer dizer, esse é o... Só Syncro Dragão. Ah, deixa eu ver o que mais que eu coloco. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Ah, isso também eu acho que é bom. Isso aqui também deve ser bom. Ah, deixa eu ver. Hum. Ah, lá, 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 lá. Deixa eu ver. Não, não. 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 Trinta e cinco. Agora esse seria o momento de colocar três cópias disso e duas cópias disso e fechava o deck. Entre aspas, né? Enfim, fechava o deck considerando que, né, eu não tenho o resto das cartas. Mas, meio que é isso. Então nesse caso aqui eu vou colocar, deixa eu ver. Eu vou colocar mais uma cópia disso. Cadê aquele outro Triple Tactics? Ah, peraí. Como é que é isso? Isso que é o problema, de novo. Porque, assim, em inglês eu sei que todas essas aqui são... Começa com três, ó. Talentos. Tá, ok. Tripla. Se eu colocar tripla, deve aparecer. Tripla. Tripla. Ok. Dois disso. Pera, dois ou um disso? Se o oponente ativou um efeito, blá, 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 ok. Você pode ativar um desse. Ah. Não, dois tá bom. Dois e dois tá bom. E aí nos últimos dois slots eu coloco dois disso aqui. Sei lá. Pronto. Aí a gente vai craftar isso aqui. Eu não queria craftar isso. Esse é o problema. Deixa eu pensar aqui. Vamos pensar no Estradec. Estradec é fogo e dragão. Tá, fogo e dragão não é o suficiente, né? Ok. Eu sei que vai um desse. Eu sei que vai... Vai um desse. Vai um desse. Isso aqui já tá ali. Vai dois, na real. Isso aqui. Não, já tem dois. Deixa eu ver o que mais. Ah, é verdade. Tava até esquecendo já. Vai esse bicho. Isso aqui também é importante. E no turno do oponente isso aqui bane alguma coisa. Daí ele ativa o efeito e adiciona um dragão. E é isso que a gente quer. Exatamente isso que a gente quer. Tá, vamos colocar de novo o dragão. Ah não, já tá dragão de fogo. Ok, legal. Deixa eu ver. Tá, e se eu colocar Syncron igual um ser humano que tem um cérebro? Talvez isso me ajude. Ok. Um desse. Outro desse. Porque... Não, né? Porque... Porque não. Eu posso. O importante é que eu posso. Isso aqui é péssimo. Isso aqui funciona com... Essa carta aqui eu tentei fazer funcionar no Duel Links há muitos anos atrás. Ela funciona com monstros Gemini. Gêmeos. É. Horrível. Horrível, 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 horrível. Não um sonho de fogo, não um regulador. Ah, nem tem como fazer isso aqui, né? Isso aqui é nível 2? Não. Nem tem como fazer essa carta. Ok. Esse é o extra deck. Não importa. Depois eu vejo o que mais eu coloco aqui. Levando em consideração que são só Syncros, né? Quando for colocar Link, com certeza vai tipo isso, vai o Seals, vai umas paradas lá. Vai isso aqui, provavelmente. Enfim. Com mais coisas. Tem 41 cartas no deck principal. E isso que eu ainda nem terminei o negócio, né? Deixa eu tirar uma. Eu vou tirar isso aqui. É porque... Isso ativar, isso pega isso. Então não tem problema. Ok. Eu acho que o deck mais ou menos vai ficar desse jeito. Eu vou pensar ainda se eu vou craftar essas cartas. Provavelmente eu vou craftar super raras. Olha, pra não ficar... Pra o negócio não ficar meio triste, eu vou craftar isso aqui, eu acho. E eu acho que eu já peguei o... Eu já entrei nesse pack pra pegar o negócio de graça. Então, quando eu craftar isso aqui, eu infelizmente não vou ganhar nada. Né? Não me... Ah, palhaçada. É, ó. Eu já peguei o negócio disso aqui. Inclusive eu não tirei nada na época. Ia ser bem legal se eu tivesse tirado uma dessa. Mas agora eu tenho. A questão agora é ver quais cartas eu vou destruir, né? Porque eu ainda tenho que completar esse deck. E se eu não conseguir mil gemas mais... Não mil, né? Mas sei lá. Se eu não conseguir mais gemas tão cedo, eu provavelmente vou acabar craftando essas cartas pra terminar logo esse deck. Porque daqui a pouco a Konami vai e faz alguma coisa com esse deck aqui, sei lá. Coloca esse campo a 1 ou alguma coisa do tipo. E aí eu nem vou poder ter... Eu nem vou poder ter experienciado jogar com esse negócio. Mesmo tendo várias das ultra raras que o deck usa já, né? Agora o próximo passo é fazer isso aqui. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só focado nisso depois. Que é cartas pra serem destruídas. É, ultra rara... Isso aí, ó. Isso aqui que eu quero fazer, ó. Aqui você entra quando você quer destruir as suas cartas super raras e ultra raras pra pegar Dust. Pra criar outras cartas. E eu tenho uma porrada de cartas aqui que eu não uso. E que provavelmente vão ser destruídas. Várias delas eu tenho pena de destruir. Tipo assim, essa aqui, por exemplo. Eu ainda quero jogar as de 6 Samurai. Vou jogar? Muito difícil. Mas eu queria. Essa carta aqui. Essa carta aqui eu tenho... Mesmo... Olha, mesmo se eu conseguir uma terceira cópia disso, eu acho que eu não vou descraftar essa carta. Porque ela é legal. E ela é útil, né? É uma carta que eu uso ainda no deck de Cavaleiros Fantasmas. E assim, tem vale, por exemplo. Isso aqui, ó. Eu nunca usei isso aqui. Vou usar algum dia? Não sei. Mas eu também não quero... Não quero destruir essa carta. Então, provavelmente, eu vou precisar de um vídeo longo pra pensar em quais ultra raras eu quero destruir. Quais eu quero ficar. Então, isso aqui provavelmente vai ficar pra um outro vídeo. Inclusive... Cadê o... Ó, isso aqui, ó. Eu tenho três disso. Mais uma dessa que é a Royal. Provavelmente, isso aqui vai... Vai ir embora, né? Eu posso até tentar fazer um deck com isso, mas... Considerando que eu não tenho o sincro ultra raro desse deck, provavelmente não vai dar muito certo. O que é bem triste. Mas fazer o quê? Enfim, isso eu faço em um outro dia. Por enquanto, o deck é esse aqui. É esse que a gente vai tentar num próximo vídeo, onde eu vou jogar só de Tenpai. Que vai ser o Tenpai todo remendado. Aí, se a Konami limitar isso aqui a duas cópias, e sei lá... Isso aqui é uma cópia. Como é que o deck roda? Será que ele continua rodando? É o que a gente vai descobrir num vídeo... Provavelmente não no próximo vídeo, mas passando o próximo vídeo no outro. Então, é isso. Até o próximo vídeo, então. E tchau.